Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui para uma diquinha rápida de processo civil. Vamos falar um pouco sobre intervenções de terceiros? Por quê? Porque no nosso Código de Processo Civil 2015, a gente teve a introdução de duas novas intervenções de terceiro e, em contrapartida, a gente teve a retirada de duas outras que eram previstas no CPC de 73. Agora, a gente conta com o chamamento ao processo, a assistência, a denunciação da LIDE e as duas novas, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curi. É importante você saber que a oposição e a nomeação à autoria, elas não foram retiradas do nosso ordenamento jurídico. Elas apenas agora não são consideradas intervenções de terceiros. A oposição está agora no rol dos procedimentos especiais. E a nomeação à autoria, ela, na verdade, agora é um procedimento que se estuda e que se analisa quando a gente fala sobre a contestação, sobre as preliminares e sobre a possibilidade de defesa, onde o réu, ele nomeia, ele indica quem seria o possível titular a figurar naquele polo passivo daquela eventual demanda. Beleza? Fica ligado nessa diquinha rápida. A gente se encontra na nossa próxima oportunidade.